Sua academia está vazia? Cansado de se preocupar com publicidade e divulgação? Quer economizar com marketing e promotores de venda? Isso pode ser mais fácil do que você imagina. BodyTicket é uma plataforma que reúne todas as academias por geolocalização, destacando sempre as mais próximas do usuário. Conquiste novos alunos, aumente seu faturamento com maior visibilidade nos motores de busca e redes sociais. O BodyTicket destaca sua academia com ofertas e vantagens exclusivas, todas definidas por você mesmo. O mais importante, a inscrição na plataforma é totalmente gratuita. O BodyTicket recebe apenas uma pequena comissão sobre as vendas. Se cadastrar no BodyTicket é mais fácil do que você imagina. Vem comigo! Preencha os dados de sua academia com atenção. Informe os horários de funcionamento da academia e de suas atividades. Não se esqueça de colocar os preços e ofertas. O que você está esperando? Venha também para o BodyTicket. Para maiores informações, converse com um de nossos consultores.